Pessoal, nós estamos na Bela Fé, olha, a moda evangélica, olha que legal a loja aí pra vocês, Shopping Teodoro. Esses telefones de WhatsApp, gente, deem preferência pra entrar em contato em janeiro, porque elas estão com fluxo muito grande agora aqui em dezembro, então elas não estão dando conta aí de atender, tá certo? Então tentem vir aqui na loja, que as estampas acabam muito rápido e o fluxo é muito grande pelo WhatsApp. Bom, vamos lá, vou pedir pra vocês deixarem um like aí, se inscreve no canal, se você gosta de moda evangélica, se você quer mais vestido, saias aqui, comenta aqui embaixo ou deixa um coraçãozinho pra mim se você gosta de moda evangélica aqui no canal. Tô aqui com a? Máxima. Máxima? Máxima, me passa por gentileza, qual é o valor desse vestido? O valor desse vestido é R$48,00. R$48,00 com cinto. Isso, o P, o M e o G. P, M, G. Isso, a partir do GG sobe R$5,00. A partir do GG todas sobem R$5,00. Perfeito, Máxima. Aqui a saia sua, olha que linda, gente. A saia sereia. A saia sereia. R$38,00. R$38,00. Olha, com cinto? Com cinto. Com cinto na estampa. Tem tamanhos? PMG e GG. PMG e GG. O GG sobe R$5,00. Certo. Aqui nós temos o vestido pretinho de renda. Ele tá quanto? Esse tá R$50,00. R$50,00. Com a manga 3,4 e R$53,00. Com a manga 3,4 e R$53,00. Tamanho PMG e GG. PMG e GG. Ai, que bacana. Deixa eu perguntar, o seu GG veste de que tamanho, mais ou menos? R$46,00 e R$48,00. R$46,00 e R$48,00. Perfeito. Aqui, esse vestidinho rodar? Neoprene. Esse tá quanto? Esse tá R$60,00. 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 Olha, gente. PMG. PMG. Olha que lindo. Nossa, amei esse daqui, hein, gente. Aqui? Esse é R$40,00. R$40,00. Olha, R$40,00 esse. R$40,00. A gente tem, em média, R$30,00, R$40,00 estampas desses. R$30,00, R$40,00 estampas desses. R$30,00, R$40,00 estampas? Isso. E tá chegando a mercadoria hoje. Hoje tem pouco, porque tá desfalcado. Hoje tá chegando. A gente tem que tirar. Então, é de R$30,00 a R$40,00 estampa, mais ou menos, que tem em todos os produtos. Tá. Isso. Esse é o longo. Esse é o longo. Olha que lindo, gente. R$58,00. R$58,00 esse? Vem com o cinto do próprio tecido. Olha, gente, vem com o cinto do próprio tecido. 58, longo. E esses valores, eles são varejo ou atacado? Esse é o preço que ele tá de atacado. No varejo, sobe 10 reais. No varejo, sobe 10 reais, tá, gente? O atacado seu é quantas peças, meu amor? A partir de 5. A partir de 5. Olha o cinto que vem ali. Que graça. Ai, gente, tô apaixonada, olha. E esses vestidos, eles não são só pra quem é evangélica, né? Esses vestidos, eles são pro verão agora, né? Olha. E Máxima, sempre troca a estampa, né? Sempre troca a estampa. Tem algumas estampas que a gente faz sempre porque tem pessoas que revendem, que querem a estampa. Aqui a sua sainha? Isso, a sainha é 30 reais. 30 essa? Isso. Gente, tem mais estampas. Ah, deixa eu mostrar ali pra vocês. Com o cintinho. Ai, que linda essa. Essa é 38 reais. 38 com cinto. Assim, na faixa, mais ou menos de 8 estampas dela. 8 estampas? Olha lá, gente. Essas são as godês, né? Essas são as godês. E tem em média também de 30, 40 estampas. Tudo isso? 30, 40 estampas, gente. Olha lá. A gente tem volta porque tá cedo também. Hoje é dia de reposição. Hoje é, gente. Sim. É porque acaba muito rápido, né, Máxima? Nossa. Aqui são algumas sereias. Sim. Ali são algumas sereias, olha. Mas ali não tem nem metade, né, Máxima? Não, não tem. Pode chamar no zap que a gente posta toda semana. Posta toda semana lá. Vocês têm grupo de transmissão? Eu tenho grupo de transmissão. Ah, tem grupo de transmissão. Pode falar com a gente que a gente coloca no grupo. Coloca no grupo de transmissão aí, gente. Coloquem no grupo aí de transmissão pra vocês. Olha. Olha essa estampa aqui que a moça tá levando. Que linda. Olha isso que ela tá embulando aqui, olha. Olha esse, que lindo. Olha, gente. Eu estou confusa do que eu. Olha essa, que realista. O de renda, 8 estampas também? Gente, eu tô adorando essa loja aqui, hein? Uma das melhores aqui de evangélica no Brás. As estampas tão lindíssimas. A qualidade do tecido, a costura também. Esse daqui tá quanto, Máxima? Esse daqui, ó, de 3 quartos. Esse 3 quartos é o tubinho, né? Ah, esse daqui, né? Esse é o tubinho que a gente falou primeiro. Tá. Esse daqui? Esse é o neoprento, né? Aham. É aquele que tá na manequinha ali em cima, né? Olha que linda, gente, essas estampas. Eu trabalho também com vários estampos mesmo. Olha isso. Gente. Meu Deus. Olha esse roxinho, lilás. Nossa, Máxima. E vocês enviam correio, não? Não. Envia? Não acredito. Nossa, gente. Olha que loja perfeita pra você que precisa comprar em atacado e não tem como ver pro braço. Máxima, muito obrigada por apresentar a loja pra gente, viu? Ó, gente, tá aí pra vocês. Mais uma loja de moda evangélica. Se você gostou desse vídeo, curte aqui. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma dica aí pra vocês de moda evangélica. Muito em conta aqui no braço, tá? Olha, gente, que uma loja tá lotada. Não vou mostrar o rosto das pessoas, mas é todo mundo aqui comprando o que realmente compensa, tá? Tá aí pra vocês mais uma vez. Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.